É um clássico. Tá usando firecrackers. É, fireworks, fireworks. Meu Deus, barril, barril, barril. Barril, presta atenção. Tem um monte. Dentro da casa tem? Não, dentro da casa eu não vou colocar. Só do lado de fora. Mano, barril na porta, na porta. Tava na porta. Eu falei, velho. É assim que morre no barril. O bagulho é muito perigoso, velho. Mano, é muito bom você trapar o barril fora do compound, velho. É muito, muito útil. A gente precisa desse bannit pra já, velho. Pode fazer. Vai se eu trabalhei, eu já subo e te ajudo. Esse bannit tem que sair, tem que sair. Pá, peça. Ai, mas que merda. Tem que sair. Tem tanto bicho aqui nesse compound, velho. Tem que sair. Pá, peça. Pá, peça. Pá, peça. Pá, peça. Pá, peça. Pá, peça. Só em casa, né? Só em casa. Ah, pode ser. Então, você fica passando frio aí com essas camisetas. Que nem que tu faz frio à noite. Olha que legal. Vamos tomar um cafezinho? Olha. Pá, peça. Ah, pra ficar em casa é ok, mãe. Totalmente ok. Não. Ok. Por isso que você fica equivocado aí, eu só preciso. Comprei um tênis pé. E aí, eles tão vindo atrás da gente? Tão vindo atrás. Nice. Tive. Camper máxima, velho. Vamos ficar os dois aqui, ó. Que é meio difícil de cobrar aqui, não é? Nossa. E nesse vão? Esse vão é carne é guiado. Tô vindo fácil, velho. É, tem um imolator aí fora. Era bom matar ele. Eu gosto de ficar nesse campo aqui, velho. É, mas não tem cover, né? Isso não é cover. Não, não é mesmo. Tá aqui, ó. Não é. Não é cover, é. Mas pra cobrar? Melhor, mas cê que sabe. Cê que sabe, velho. É, tá bom. Eu não ligo de ficar aqui, não, velho. Eles já chegaram, tá? Eles tão no nosso... No nosso NE. Ok, então. Olha, segura o mapa aí. Segura a tab. Vai ver os... As flashinhas tão pra cá. Exatamente aqui, ó. Eles vão esparcar. Pode deixar esparcar a vontade. Eles tão atrás de você. Exatamente atrás de vocês. Vira 180 graus. Ele sabe que a gente tá de shot. A gente vai ter que deixar o timer zerar, velho. Com certeza. Eles tão de coisa, tá? Bounty. Então eles sabem onde a gente tá. É, eles vão varando. Melhor a gente... Melhor a gente ficar mais pra cá. Eu deixei bem zoado com o Bounty. Essa escada, Steve. Aqui é o melhor spot. Tô com você. Aqui, ó. Esse meio termo aqui, ó. Aham. Tô exatamente com você. Tô ouvindo o passo. Tô no telhado. É. Sim. Ah, eu queria tanto, velho. Vou tentar varar. Bom. Beleza. Eu vou marcar essa porta aqui, velho. Precisamos dois telhados. Opa. Foi varado, hein? Te acertaram? Ele virou em mim. Deixa gastar. Pai, né? Tá que pariu, velho. Vem bomba. Vem bomba. Vem bomba. Vem bomba. Vem bomba. Vem bomba. Vem mais uma. Dá dó, olha o telhado, hein Entrou Matei Boa, 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 campa Joga fogo, joga fogo, pega fogo agora, Chibi, sério Ele vai aparecer aqui, Chibi, nesse telhado Eu acho, quase certeza Vem cá Não, peraí, peraí, vou pegar a bounty Chupou Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, vai entrar por aqui, ó Vamos ruxar? Pera, 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 pera Tá aqui, ó, tá aqui atrás Vai, 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 sai pela porta, sai pela porta, Chibi Matei os dois